Fala, empreendedor! Tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vim falar pra você sobre quais as diferenças sobre minisite e blog. No vídeo passado eu falei um pouco mais sobre minisite. Eu dei uma introdução sobre o que seria isso e durante essa semana eu estou fazendo uma sequência de vídeos referente a minisites. Então, eu estarei fazendo hoje falando sobre a diferença de um minisite e de um blog. Bom, primeiramente aqui está o meu blog, o meu blog pessoal, aqui diogomitsuda.com E aqui eu falo algumas coisas referentes a marketing digital, como ganhar dinheiro online. Então, eu falo sobre alguns assuntos. Essa é uma das questões também da diferença de um blog e um minisite. Então, daí aqui eu vou falar sobre uma consultoria grátis, até mesmo se você queira ganhar uma consultoria grátis minha. Então, se você queira, já se inscreva no canal e também deixe seu like, porque assim eu vou entender o que você quer. E também eu estarei sorteando acima dos 30 mil inscritos do meu canal. Então, se você deixar o seu like e também se inscrever, você vai estar ajudando a aumentar a audiência aqui no canal. E também, em breve, estarei fazendo essa consultoria, essa live na verdade, pra dar essas três consultorias de uma hora a cada pra três participantes aí do meu canal, tá ok? Então, já se inscreva no canal e deixa seu like. Bom, o blog seria um blog, no caso, um site, digamos assim, que fala sobre vários assuntos. Aqui eu falo sobre ganhar consultoria, sobre marketing digital. Aqui eu falo sobre a máquina de vendas online e dentre outros assuntos. Eu vou mostrar aqui o outro blog também meu, que é o minhacasameutrabalho.com. Esse aqui é o meu primeiro blog, tá? Aqui também ele fala sobre assuntos diversos de marketing digital. Aqui você pode ver várias coisas sobre o que eu estou falando, né? Então, é sobre tudo dentro do marketing digital. Então, seria referente à diferença de que o blog, ele fala de diversos assuntos e o minisite fala apenas de um assunto, de um produto. Eu vou mostrar aqui, ó, o outro blog até mesmo. Vou falar aqui de alguns blogs aqui, diferenciados, não somente o meu, até mesmo aqui é do Wesley Pereira. Um forte abraço aí, Wesley. Se você estiver assistindo também esse vídeo aí, estou mostrando o seu blog aqui como exemplo, que ele fala sobre diversos assuntos sobre como você ganhar dinheiro pela internet, sobre marketing digital. O Júnior Vieira também é outro empreendedor digital e também ele tem um blog, tá? Então, esse blog fala sobre vários assuntos sobre marketing digital. Agora, o minisite, eu vou mostrar aqui pra você. São dois minisites que eu peguei do mesmo nicho, na verdade. Existem diversos nichos. Olha aqui, já acabou sendo redirecionado. Não é nem pra fazer isso daí pra mim. Mas, enfim. Aqui, esse blog aqui, ó, ele vai falar sobre um... Apenas um assunto que seria o quê? Seria sobre esse remédio pra ereção. Ele vai falar sobre alguns assuntos aqui, ó. Ele vai falar aqui, ó, tá vendo? Essa parte aqui, ele vai ter três páginas, digamos assim. Lembra que eu falei que o minisite, ele é composto de três a quatro páginas? Então, as páginas são essas aqui. Ele vai falar sobre essa questão aqui, ó. Remédio pra ereção, melhores de 2018. Guia de compra. Ele vai falar sobre esses produtos. Ele vai falar aqui diversos, ó. Tá vendo? Na verdade, o minisite, ele é composto, na verdade, de um produto só. Um produto só, tá? Mas é que ele abordou alguns produtos. Eu não recomendo que você faça isso, tá? Vários produtos. Ele tá recomendando vários. Vou pegar aqui um outro exemplo aqui, ó. Aí, agora sim, ó. Remédios para impotência. Aqui, ele vai falar sobre alguns, né, ó. Assuntos. Enfim. Aí, ele vai falar aqui sobre outros produtos também. Como eu disse, eu não oriento você falar sobre diversos produtos no minisite, tá? Interessante você fazer um minisite voltado ao nicho. Não faça voltado ao produto. Por quê? Se esse produto aqui tirar sua afiliação ou deixar de existir, você vai perder o minisite. Então, é importante você ter um nicho, né? Falando sobre um determinado nicho. E depois você indicar um produto. Esse daqui é um produto físico ou produto digital também, tá? Esse aqui é uma grande diferença de minisite e também blog, tá? Aqui, ele não deixou aqui nenhuma aba. Que interessante ele deixar algumas abas, né? Para facilitar a leitura. Aqui, ele fez aqui, ó. Uma coisa bem comprida. Não deixa de não vender, digamos assim. Mas é mais interessante ele deixar algumas abas aqui, né? O que que seria? Benefícios ou outra coisa do tipo. Mas não somente uma página única, né? É uma orientação minha para vocês. Bom, isso aqui foi uma pequena aula. Um minicurso, digamos assim. O que que seria um minisite, tá? Não entrei, não entrei assim, muito profundamente sobre o que que seria um minisite, sobre headlines. Porque nos próximos vídeos eu estarei falando sobre como fazer uma headline. Como essa headline funciona e como essa headline vai vender para você. Uma das primeiras coisas que a pessoa vai fazer, ela vai ler essa headline, tá? Então, é muito importante você saber fazer a sua headline chamativa. Com uma forte promessa. E assim, com certeza, você vai vender muito como afiliado. Bom, eu fico por aqui. Espero ter ajudado você. Um forte abraço. Até mais.